Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A gente, Murilo Costa, agradecimento, agradecer primeiramente a Deus e a todos os componentes da Fome e Luz pelo esforço, garra e dedicação. E ao prefeito, doutor Arismário, com vocês! Para vocês, fazendo a sua participação especial, Fomes, Luz e Jumbo Amérito! Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vamos lá, Claudinha! Fome, Fus! E Santa Luiz, Zainha! Música 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 Música